Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. A parábola dos vinheteiros. Todos nós conhecemos a parábola dos vinheteiros. Os sacerdotes e os anciãos do povo os chamaram de perversos. E nós? Em que essa parábola se aplica às nossas vidas? Imagine que a sua vida é uma vinha, fonte de bênçãos para todos ao seu redor, cercada de solidariedade, compartilhada pelo lagar da esperança, e protegida pela torre da fé. Os vinheteiros do medo, da morte e das críticas aparecem de repente, e abalam a sua fé. Logo em seguida, as dificuldades financeiras e as enfermidades continuam o trabalho. Deus não te abandona e envia o próprio Cristo em seu socorro, mas você não consegue reconhecê-lo porque está contaminado pelos valores do mundo, e não do Evangelho. Parece impossível, mas não é. Deus nos envia seus empregados na forma de sacramentos, a fim de que possamos resistir ao mundo e às suas concupiscências. Muitas vezes nós rejeitamos o batismo e confirmação, que são sacramentos de iniciação cristã. Em seguida, somos compelidos a desacreditar dos sacramentos de cura. Uns são dos enfermos e confissão, e também dos sacramentos da comunhão, ordem e matrimônio. Isso tudo enfraquece a nossa busca pelo Cristo verdadeiro, em corpo, alma e divindade, presente na Eucaristia. E a presença real do Filho passa a ser questionada por nós. Portanto, a parábola dos vinhateiros aplica-se perfeitamente a nós, que somos bombardeados incansavelmente pelo materialismo, consumismo e erotismo. Precisamos de Deus já. Se você tem se sentido fraco e distante de Deus, aproveite o tempo da graça e busque os sacramentos. Eles vão te ajudar a suportar as dores da vida e te levarão ao Senhor da vinha. Agora que você já obteve a resposta, adote atitude positiva e vá ao encontro do Senhor. Deus não desistiu de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.